A equipe da Cruz Vermelha abandonou a cidade ucraniana de Mariupol por falta de condições de trabalho e também de segurança. O grupo humanitário ajudava na retirada de refugiados da cidade, uma das principais regiões atacadas pelos russos. Segundo a Cruz Vermelha, não há previsão de quando a equipe vai retornar a Mariupol. 11 caminhões com 200 toneladas de ajuda humanitária da organização chegaram à Ucrânia nesta semana. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.